extraordinário da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Nós vamos suspender a reunião por tempo indeterminado. Dessa comissão, para a ex-presidente da CUT Minas Gerais, Beatriz Serqueira, atual presidente da Comissão de Educação aqui de Minas Gerais. Então, Bia, por favor, conduza os trabalhos. Passa para cá. Bem, pessoal, boa tarde. Quando a gente ocupa alguns espaços coletivos, a gente jamais imaginaria que depois nós tivéssemos a oportunidade de homenageá-lo, como nós estamos aqui. Eu e o professor Betão temos a mesma origem, que é a origem da luta sindical na área da educação. E estamos aqui na comissão de trabalho, então, para fazer uma celebração. O ano de 2019 foi um ano muito difícil para a classe trabalhadora. está sendo. Nós estamos, desde a interrupção do mandato da presidenta Dilma, que tinha como objetivo todas as retiradas de direitos que se seguiram, nós vivemos um processo de muita resistência, e de muitos ataques e de criminalização das nossas lutas, as táticas para enfraquecer as nossas entidades sindicais. Enfim, nós sabemos exatamente tudo o que nós temos enfrentado. E sabemos das resistências que nós temos feito desde então, para não ficarmos só com a narrativa das dificuldades, mas, aqui em Minas Gerais, nós temos feito muitas disputas importantes de projeto nas ruas. E é exatamente o sentido dessa homenagem. Sabemos tudo o que nós temos que fazer, mas, se nós não celebrarmos a nossa história, a nossa memória, ninguém fará por nós. Ao contrário, o que eles fazem permanentemente é uma tentativa de silenciamento, de apagar histórias que são de resistência, que são de enfrentamento. E a nossa tarefa é contrapor essa tentativa sempre de nos silenciar, invisibilizar, desqualificar e criminalizar a nossa existência. É isso, então, o deputado Betão, que me motivou a apresentar a homenagem à Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores que nós fazemos hoje aqui na Comissão de Trabalho. É exatamente essa necessidade de nós dizermos da nossa memória, da nossa história e da importância das entidades sindicais. Recentemente, nós fomos surpreendidos com uma tática da FIENG de premiar, eu não sei como vai se dar isso, mas de incentivar, premiar aqueles deputados estaduais que votarem de acordo com os interesses da FIENG. E o que mais me espantou foi a naturalidade com que isso foi tratado. Como se uma federação de indústrias tivesse o direito de interferir e fazer um lobby tão explícito na agenda e na pauta do poder legislativo. O Betão já declarou, em uma atividade que participamos conjuntamente, que ele espera receber nota zero em todas as avaliações da FIENG. Da mesma forma, eu espero receber nota zero e sempre ser reprovados. É o único lugar que eu acho que nós queremos ser reprovados permanentemente, porque nós temos lado, e é o lado da classe trabalhadora. E a outra questão que fazem sempre é essa tentativa de, quando somos nós que estamos falando, a discussão é ideológica. Quando são eles, não. É empreendedorismo, é avançar, é pensar no desenvolvimento. Mas, quando nós nos posicionamos, é ideológico. E nós não podemos tratar as coisas de forma ideológica. Nada mais ideológico do que o poder econômico tentar interferir na atuação do parlamentar no poder legislativo. Nada mais ideológico do que o poder econômico tentar que as suas agendas prosperem e façam um processo não só de empoderamento, mas também de visibilidade daqueles deputados que atenderem a agenda do poder econômico. E de invisibilidade com aqueles deputados que não atenderem a agenda do seu poder econômico. Então, é uma honra estarmos aqui. Vamos compor uma mesa, já com a nova presidência da CUT Minas eleita. Aconteceu há duas semanas. A Direção Nacional da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores foi eleita em agosto. E são direções que têm uma grande tarefa de nos conduzir, enquanto classe trabalhadora, nessa jornada de lutas e de enfrentamentos por direitos que nós estamos nesse momento, no Brasil e em Minas Gerais. Então, me permitam começar a composição da nossa mesa com o nosso representante de Minas Gerais, na Direção Nacional Executiva da CUT, que tem uma vida dedicada à luta sindical, uma vida dedicada a esse enfrentamento, um dirigente que atuou naquele período da agenda das privatizações, da agenda da tentativa da flexibilização da CLT, da agenda do desemprego estrutural que nós enfrentamos na década de 1990. Então, quero chamar para compor a mesa conosco José Celestino, nosso Tino. Seja bem-vindo, Tino. Me permitam agora convidar para compor a mesa aquele que, por sete anos, foi meu colega de direção estadual, sendo nosso secretário-geral da CUT Minas, com uma tarefa de articulação política, que foi muito importante, porque nós vivemos o período pré-golpe e pós-golpe. Então, foi um processo muito importante de lutas e foi eleito por unanimidade para presidir a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no próximo período, que é um período de quatro anos. Então, para compor a mesa conosco, o presidente da CUT Minas, Jairo Nogueira Filho. Nós estamos aqui também. Me permitam convidar a Federação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Agricultura Familiar e também a Secretaria de Mulheres da CUT Minas, a nossa querida Lucimar Lourdes Gonçalves. Seja bem-vinda, Lucimar. Existem parceiros muito importantes que nós queremos que componham essa mesa também. Um desses parceiros é o nosso DIEESE. O DIEESE... Nós nunca achamos nada sobre economia ou sobre emprego ou desemprego. Nós sempre tivemos a certeza do que estávamos falando, porque o movimento sindical também tem o seu departamento que faz todas essas análises. E o DIEESE cumpre um papel fundamental nessa avaliação, nessa elaboração, não só para a CUT, mas para todas as centrais sindicais, para vários sindicatos. Então, cumpre um papel que é muito importante e que precisa ser destacado. Então, eu queria convidar a Fatinha para, em nome do DIEESE, compor a mesa aqui conosco. E nós também temos um outro... eu não sei ser parceiro, faz parte da gente, porque a formação político-sindical sempre foi um eixo importante para a gente. A gente sempre avaliou a necessidade de que o movimento sindical pudesse realizar a sua própria política de formação. e nós sediamos uma escola de formação que atende Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que é a nossa escola sindical 7 de outubro. Então, eu gostaria de convidá-la, Emanuel, para que você componha a mesa conosco, em nome da escola sindical. Em nome das nossas regionais, a CUT tem cinco regionais que atuam e organizam a classe trabalhadora em cada canto desse estado, e cada canto é muita coisa. No caso de Minas Gerais, eu queria convidar o professor Val Venargues para representar todas as nossas regionais. O Val é presidente da CUT do Sul de Minas, eleito recentemente, e aqui representa, então, as nossas regionais. Tem o Triângulo, que eu estou vendo a Bianca, que é do Triângulo e compõe a direção da nossa central, que está aqui. Tem o Vale do Aço, estou vendo... Tem o Carlos, Vale do Aço, que está ali, aqui, presente. Nós temos o Norte de Minas, a nossa CUT Norte de Minas. Nós temos... Falei Vale do Aço? Falei Norte? Falei Zona da Mata? Como eu não posso falar da Zona da Mata, com o Betão ao meu lado? Então, a Zona da Mata... Então, nós temos aí as nossas regionais que fazem essa parte. Para finalizar essa nossa mesa, me permitam... Não vai ficar mais homens do que mulheres nessa mesa nunca, não é? Com certeza que não. Então, eu quero... Nós agora elegemos um presidente, mas nós elegemos uma secretária-geral da CUT Minas. Então, eu queria convidá-la, Lourdes, para que você acompanhe a mesa conosco. Que agora tem a tarefa da nossa articulação política. Na verdade, todos que estão nesse plenário deveriam estar nessa mesa, não é? Porque eu estou vendo aqui o Sindibel, e eu sou importante papel na articulação da luta dos servidores municipais aqui de Belo Horizonte. servidores municipais que, num plebiscito, decidiram que queriam filiar uma central e decidiram que era a CUT, que eles queriam se filiar. E um plebiscito realizado no momento de muitos ataques à organização sindical, onde a gente começou a enfrentar esse discurso fácil da não política, e negando toda forma de organização. Então, o Sindibel, que está aqui presente, o nosso SindiUT, a nossa coordenadora-geral Denise, que está aqui, e outros dirigentes que estão aqui do nosso SindiUT, que é o maior sindicato filiado à nossa central do Estado, e o segundo maior sindicato do país, e um dos maiores da América Latina, porque aí não tem jeito. É aqui presente conosco também, que eu estou vendo. Eu estou vendo o Sindágua. Companheiro Zé Maria, que está aqui conosco, perguntava para ele como está a greve. Os companheiros estão numa luta importante, numa greve, ao qual, inclusive, já hipotecamos o nosso apoio e aquilo que nós pudermos. Estamos a serviço dos trabalhadores da Copasa para que nós possamos forçar a Copasa. Primeiro, impedir a sua privatização. Primeiro, o compromisso é impedir a sua privatização. E, segundo, a luta em defesa dos trabalhadores que, nesse momento, se encontram em greve. Então, recebam o nosso abraço. O Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, que está aqui, a reorganização dos sindicatos no período final da ditadura militar, se mistura à luta do Sindicato dos Bancários, porque foram os bancários que sediaram, se não estou errada na memória, eu não era nascida nessa época, mas me contaram, que eram lá do Sindicato dos Bancários que muitos se organizaram para que nós pudéssemos tirar os pelegos que faziam o papel da ditadura militar e transformar os sindicatos em instrumentos reais de luta da classe trabalhadora. Então, fazer o registro do sindicato aqui. Tem o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, mas também tem o Sindicato dos Bancários aqui de Patos de Minas. E, através dos dois sindicatos, eu também faço a saudação à nossa federação, à nossa FETRAF, que é presidida pela Magali. Eu tenho um apreço enorme por lugares presididos por mulheres, porque isso é muito importante, com todo respeito, Jairo, mas é muito importante. Então, o nosso sindicato está aqui. Também a importância da presença do Sindicato dos Bancários de Saúde. Estou vendo já o Renato Barros, que chegou a estar conosco. Renato Barros e o Sindicato dos Bancários de Saúde, que, esse ano, enfrentaram uma agenda bem que o governo tenta impor, da privatização da saúde, através das OS. Eu dizia ontem do nosso compromisso de fazer as discussões sobre isso aqui na Assembleia, porque a comunidade, a sociedade, precisa saber o que é a OS, porque, se não parece que é uma coisa boa, sedutora, eles têm um poder econômico, o poder político e o poder da mídia. E nós temos o poder do convencimento pela verdade, pela realidade. E a verdade e a realidade têm mais força quando atuamos conjuntamente. Então, a importância do Sindicato dos Bancários de Saúde aqui conosco, a importância do Sindicato dos Bancários de Saúde. Estou vendo vários diretores e diretoras do Sindicato dos Bancários de Saúde aqui conosco. Um sindicato que está fazendo uma luta fundamental pela negociação. Que tristeza, não é? A forma, o descaso com que a direção da CEMIG está tratando. Eu sei porque estou mediando. Eu e outros deputados, nós estamos em uma tentativa de mediação para finalizar a campanha salarial do Sindicato. Eletro, mas tendo nosso compromisso também da luta contra a privatização. Aqui nós fizemos muitas lutas em defesa da CEMIG esse ano, contra o fechamento da base São Gabriel, atuação junto à base do Anel Rodoviário, a luta contra o fechamento das localidades. Então, não foram poucas as lutas trazidas aqui. Eu já falei dos petroleiros? Então, eu vou fazer um cumprimento ao Sindipetro. Sindipetro, que está fazendo uma luta fenomenal contra a privatização da Regap, da nossa refinaria Gabriel Passos, que deveria ter mais gente fazendo essa discussão, Felipe, porque a privatização da Regap, ela traz prejuízos para Minas Gerais, traz prejuízos para os municípios onde elas estão localizadas. Então, um abraço e o reconhecimento do Sindipetro pela sua importância. Estou vendo aqui conosco também o Sindicato dos Correios, sindicato que ontem fez um belíssimo ato de rememorar os 40 anos da greve histórica dos Correios, de 1979, reconhecendo a luta de cada um. E eu dizia isso, fazer essa memória e celebrar, nesse momento, é um ato revolucionário, porque é exatamente fazer esse contraponto a essa tentativa de nos apagar enquanto história coletiva, enquanto coletividade. Então, receba o nosso abraço. O pessoal dos Sindados também conosco, os Sindados que ontem fizemos uma audiência pública na Comissão de Administração Pública, discutindo a luta contra... discutindo, não, fortalecendo a luta contra a privatização da data prévia e do CERPRO. Me comprometi, professor Betão, em produzir um material para que as pessoas compreendam a gravidade que será, caso o governo tenha êxito, no governo federal, no seu intento de privatizar, como nós nos tornaremos vulneráveis às empresas privadas, porque todos os nossos dados são administrados hoje por essas importantes estatais. Então, deixo aqui também o meu abraço. Tem mais gente para que a gente possa dizer. A luta pelo socialismo, a LPS, que se organiza de uma forma muito militante, atuante, está sempre conosco aqui. Então, eu queria deixar o meu abraço e o reconhecimento desse trabalho desenvolvido por vocês. Eu queria também cumprimentar o Franklin, presidente Franklin. Você foi da Federação Nacional dos Urbanitários, não é isso? Quando eu comecei na CUT, você estava lá organizando a luta. As federações são muito importantes, a educação tem a CNTE, tem a Federação dos Urbanitários, tem a Federação Única dos Petroleiros. Estou aproveitando e dizendo para todo mundo, todo mundo que é importante e que faz a luta em algum lugar. Eduardo, eu não tinha te visto, te cumprimentar, que é coordenador ou presidente? Presidente. Presidente do nosso sindago. Eu já tinha dito ao Zé Maria do nosso compromisso com a greve e com a luta contra a privatização da Copasa. Eu queria também fazer um cumprimento ao Sindicep. O Sindicep é um sindicato que representa os servidores federais. E é um sindicato extremamente importante, porque os serviços públicos no âmbito federal têm sofrido ataques há bastante tempo. Privatizações, redução, terceirizações, enfim, processos que vão diminuindo o atendimento à população e a população não compreende. Outro dia mesmo, nós discutíamos lá no mandato como que a gente ajudava a impedir o fechamento de uma unidade do INSS. Vai reduzindo o atendimento à população de forma absurda e de forma grave. Eu quero fazer um cumprimento aos metalúrgicos, as metalúrgicas, que estão aqui conosco. Os metalúrgicos... A história da CUT também se confunde com a história do ramo metalúrgico. A nossa gratidão, porque os metalúrgicos emprestaram para o Brasil e para o mundo a maior liderança sindical das nossas gerações, que é o presidente Lula. São as duas imagens. Aquela imagem quando o presidente Lula, depois da celebração da missa em homenagem à sua esposa, Marisa, que faleceu, se entrega para cumprir a decisão judicial. E onde ele estava? Ele estava no sindicato, impedido pelo povo de se entregar. E, depois, quando ele sai da prisão, ainda de cabeça erguida, nos dando uma lição de resiliência fenomenal, para onde ele vai? Para o sindicato. E é onde ele é abraçado por milhares de pessoas. Então, a história do sindicato dos metalúrgicos do país inteiro é uma história muito bonita de luta. Então, recebam também o nosso abraço. Eu quero também registrar que está aqui conosco o presidente do PT do Barreiro, o Reginaldo, que é um grande militante sindical. Você se confunde muito com a luta sindical. Eu quero agradecê-lo também pela presença, por estar aqui conosco. O Sindicato de Saúde, Betim, também presente aqui conosco. Bem, gente, eu acho que falei de quase todos nós que estamos aqui. Como boa professora primária, não me esqueci de ninguém. A Bianca, eu fiz a referência a ela pelo Triângulo, mas ela é do Sindicato dos Comerciários, de Uberlândia e Araguari. Um sindicato que trata com muita seriedade as campanhas salariais, faz um excelente trabalho. E é sempre o nosso... É quem nos acolhe nas atividades em Uberlândia. Então, leve um abraço para toda a direção lá do sindicato também, que está aqui conosco. A importância dos sindicatos é de servidores municipais. Eu falei do Sindibel, mas também tem o Sindicato dos Servidores Municipais, de João Molevade, aqui presente conosco, que faz também um importante trabalho. Não é fácil fazer essa representação de diferentes segmentos de servidores municipais. E vocês fazem com muita seriedade, com muita competência, com muita responsabilidade. A gente tem que falar, porque eu dizia ali, durante a entrevista na TV Assembleia, porque as tentativas sempre são de nos criminalizar, nos desqualificar. O Fernando Henrique Cardoso nos chamava de vagabundos. Toda vez que a gente vai manifestar na rua, nós somos os baderneiros. Tem a balbúrdia agora, evoluiu para a balbúrdia. E toda vez que nós estamos fazendo as lutas, existe sempre uma campanha ideológica desqualificando a atuação sindical, desqualificando aquela agenda, aquela pauta, como se nós não tivéssemos o legítimo direito de confrontar condições precárias de trabalho, de vida, de salário. Então, outro sindicato muito importante que está aqui conosco é o CIMPRO, Juiz de Fora, que é um sindicato que representa a educação municipal e particular, e particular e idiomas de Juiz de Fora, presente também conosco, que faz uma luta belíssima lá em Juiz de Fora. E tudo que eu estou falando com bons adjetivos é porque eu conheço a luta de cada um. Tanto é que eu consegui dizer da luta de todo mundo aqui, quase que de cor, porque são lutas muito importantes e que precisam ser referenciadas. É por isso, então, que nós estamos aqui. Eu vou, antes de a gente passar para as considerações, eu quero fazer, então, junto com o professor Betão, a entrega da homenagem. A homenagem é assinada. Essa homenagem é uma homenagem chique, viu, Jair? Porque ela é assinada pelo presidente da Casa, que é o nosso querido presidente, deputado Agostinho Patrus, também pelo primeiro secretário, Tadeu Martins Leite, e diz o seguinte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras pelos 36 anos da sua fundação. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 13 de dezembro. Ficou um dia bonito, não é? 13 de dezembro de 2019. Então, nós vamos fazer a entrega conjunta aqui, eu e o professor Betão, ao nosso presidente da CUT Minas, Jair. E depois que entrega, fica aí as considerações, não é? As fotos. Agora vem a mesa toda participar da foto. Vem a mesa toda participar da foto. Gente, eu estou mestre em congratulações, organizar foto. É comigo mesmo. Melhorando. Me tornei uma especialista. No melhor momento, melhor... Única dos Trabalhadores. Central. Única dos Trabalhadoras. Central. Única das Trabalhadoras. E é isso mesmo. Então, eu tenho muito orgulho de ter subido num caminhãozinho de som vermelho aí por muitos anos, não é, Bidu? Aqui na capital. Foi para o interior também. Não fica aqui só na capital, não. Esse caminhão não é restrito a Belo Horizonte. Foram muitas vezes. A gente fazia lutas e discussões que, às vezes, nós tínhamos poucas pessoas, às vezes, nós tínhamos 100 mil pessoas, às vezes, 250 mil pessoas. Então, aquele caminhão simboliza muito dessa ocupação das ruas, da disputa, da conversa com as pessoas. Tem também muito orgulho da parceria feita com o Diese, que hoje o Diese tem, além de ter nos sindicatos, a subseção na CUT. E outra parceria importante que nos orgulhou muito foi a parceria com o Brasil, de fato, compreendendo a necessidade do investimento na comunicação popular e no diálogo com o povo, porque é eles que nós representamos e é com eles que nós temos que estar permanentemente. Antes de eu passar as considerações... Nós vamos começar com as considerações, então, do Tino, mas, antes, me permitam registrar a presença do mandato do deputado federal Rogério Correia, deputado Rogério Correia, junto com o deputado estadual André Quintão. e eu também estava, nós estávamos hoje de manhã fazendo a entrega dos relatórios da CPI aos familiares em Brumadinho. E a atividade não havia terminado. Eu me desloquei antes, em função do compromisso aqui, mas tanto o deputado estadual André como o deputado federal Rogério Correia permaneceram lá para fazer a entrega e a escuta das pessoas, a quem eu presto também a homenagem às famílias que ainda não encontraram os seus entes queridos. São 13 famílias que ainda não tiveram os seus entes queridos devolvidos para serem velados e enterrados. Então, o deputado Rogério está, junto com o deputado André, está lá nessa importante atividade em Brumadinho, por isso ele não está aqui conosco. Nós, então, vamos passar as considerações do nosso Tino, que é da Direção Executiva Nacional da CUT. E, na sequência, nós vamos passar para o nosso presidente da CUT, Minas, Jairo. Primeiro, felicitar de novo a Bia. Toda semana a gente felicita por essas audiências que são importantes, que vão na perspectiva de defesa dos direitos, da cidadania. E é muito importante fazer isso em uma casa como essa, onde nós já travamos tanta luta e vamos continuar travando. sem dúvida nenhuma, muita gente não deve estar gostando dessa premiação hoje. Ainda mais que é da Central Única dos Trabalhadores, essa central muito importante, a maior central da América Latina, não porque tem mais sindicatos, 3.800 sindicatos filiados a ela, mas a correção da luta que ela vem trazendo, porque é uma luta construída coletivamente por todos os trabalhadores e trabalhadoras que militam na Central Única dos Trabalhadores. E, sem dúvida nenhuma, em uma sexta-feira 13, ainda é muito melhor. Nós também estivemos, como a CUT Minas está fazendo hoje a sua primeira reunião da nova executiva, nós, essa semana, também fizemos a nossa primeira reunião da nova executiva nacional da CUT. e esse foi um momento, como nós falamos no nosso Congresso Estadual, que é um momento de muita reflexão, reflexão para a ação, e constatar todo o dia a dia que vem ocorrendo com esse governo que tem, na sua lógica, a destruição dos direitos trabalhadores e trabalhadoras, dos direitos da sociedade como um todo, para servir ao mercado. Um governo submisso, onde o Paulo Guedes é aquele que se inspira na sua aventura chilena, como Chicago Boys, para trazer todo esse processo para cá. Eles levaram 30 anos para causar essa resposta que estão fazendo agora. Talvez a gente não chegue a tanto. E nós declaramos que nós estamos numa guerra. E, portanto, para uma guerra, nós precisamos de unidade. e unificar a nossa luta com uma estratégia unificada também com uma pauta. Isso é fundamental. E a nossa palavra de ordem é derrotar o governo Bolsonaro e todos aqueles e aquelas que o apoiam. E, para isso, nós precisamos, para além do que a gente já tem feito, fortalecer ainda mais a nossa luta, fortalecer os nossos sindicatos, a nossa base e a nossa relação com os movimentos sociais. Além do que, trazer para o nosso meio setores que não são representados, aqueles que são uberizados, os empreendedores. e, para isso, além do que, organizar ainda mais o local de trabalho, organizar o local de moradia. E, para isso, nós precisamos tocar os corações e mentes das pessoas nos seus locais de moradia, nas comunidades, com ações que levem a tomar essa tomada de consciência. porque muita gente não está sabendo nada do que está acontecendo. E, portanto, é um trabalho muito fundamental que nós vamos fazer a partir de agora, mas com mais velocidade. E, para isso, nós tiramos uma agenda. O 8 de março é um dia que vai ser fundamental, onde a nossa pauta vai estar colocada, principalmente, que ganha muita visibilidade e de como as mulheres brasileiras estão se organizando, não só no movimento sindical, mas em vários outros movimentos. E essa pauta vai estar sendo debatida no 8 de março, para, também, no 18 de março, nós fazermos um grande dia nacional de luta em defesa dos serviços públicos, das estatais, colocando a nossa pauta por democracia, por soberania, em defesa da agricultura familiar, pelo emprego. Ou seja, toda uma pauta para dialogar com a sociedade. E, é claro, o 1º de maio, que é um dia, também, muito importante para nós. E esse processo tem que ser compreendido que, a partir de agora, não é só uma defesa de direitos de categoria, defesa do direito de classe, defesa dos direitos da maioria da sociedade. E é por isso que nós temos que ampliar esse processo de formação na sociedade brasileira. E vários elementos vão sendo feitos para isso. E, para encerrar, ontem nós estávamos fazendo, eu estava fazendo parte de um grupo no metrô do Brás, lá em São Paulo, panfletando isso daqui. Até, no mínimo, até 20 de fevereiro, esse é o nosso objetivo de destruir essa medida provisória, 905, porque ela atinge toda a classe trabalhadora brasileira. Toda. Retira o direito de mais de 40, altera, continua a alteração da CLT em mais de 40 itens. E é por isso que nós estávamos lá trabalhando com a população e colocando, ao mesmo tempo em que a gente, como dizia Paulo Freire, a gente denuncia, mas a gente também anuncia. E a gente anuncia que nós estamos reivindicando o direito para a sociedade. E a sociedade precisa entender que ela está perdendo todos os seus direitos a serviços públicos. e, antes de ontem, como aconteceu no Congresso Nacional, a aprovação da privatização da água. É um terror. É o que aconteceu no Chile. Não tem escola pública, não tem água pública, não tem escola pública, não tem nada público. E aí, a grande maioria da população passa fome. tudo é em benefício do mercado. E, para encerrar mesmo falando do mercado, tem duas coisas que andam juntas, elas não são separadas. O projeto, do ponto de vista econômico, e outro projeto de destruição de valores e costumes. Então, às vezes, a gente pensa e a gente dirige a nossa visão para os lunáticos dos ministérios, do governo, e esquece de dar atenção para cá, sendo que aquilo lá faz parte daqui. Então, nós temos um negro na Fundação Palmares, que é contra o movimento negro. Uma mulher que tem 43% de aceitação, que é aquela que viu Jesus na Goiabeira, e que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Um outro que manda retirar os cartazes da Ancine dos filmes brasileiros produzidos. É uma analogia com a queima dos livros pelos nazistas alemães. E várias outras proibições que estão acontecendo com Arnaldo Tunes, com Chico Buarque, com o filme Marighella. Ou seja, é uma espécie de fechamento do regime, mas o que a gente fala de um neoliberalismo meio autoritário ou uma democracia autorizada, como dizem outros. E a gente precisa estar atento a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, nós iremos acumular forças, energias, e derrotar esse governo para que volte à democracia, para a gente continuar garantindo a nossa soberania, porque esse é o Brasil que a gente quer, não o Brasil que eles estão querendo. Então, vamos à luta e parabéns para a nossa central única dos trabalhadores. Obrigada, Tino. Imediatamente passamos às considerações o presidente da CUT Minas, Jairo Nogueira Filho. Boa tarde, boa tarde, cooperada. Agradecer aqui a Beatriz Serqueiro, deputado Bertão, pela linda homenagem feita à nossa central. Central que foi fundada em 28 de agosto de 83 em São Bernardo do Campo. Se a gente for pensar que em 83, algumas pessoas que estão aqui na plenária e que estão nos assistindo ao vivo nem eram nascidas. E também lembrar que foi fundada durante a ditadura militar. foi muito audacioso e muito corajoso o que se fez naquele momento lá em São Bernardo, nos sindicatos metalúrgicos. A gente está fundando uma central e é bom, a gente fala muito CUT, mas tem que lembrar que é uma central única dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, o princípio e o sentido da fundação da CUT foi a necessidade que os trabalhadores e trabalhadoras enxergaram naquela época de ter uma unidade para fazer uma luta em conjunto contra tudo de ruim que estava vindo contra a classe trabalhadora, principalmente durante a ditadura militar, nos anos 70, nos anos 80, não é, Bertão? Que a coisa era muito pesada para a classe trabalhadora e era proibido fazer tudo, era proibido você conversar em grupo, era proibido fazer manifestação, a coisa era muito feia na época da ditadura militar e tiveram a coragem e a ousadia de fazer um conclate, um congresso da classe trabalhadora e desse congresso fundar a Central Única dos Trabalhadores. Então, é uma história de muita luta nesse período. E os anos 80 acabou se tornando um ano de muitas conquistas para a classe trabalhadora. Teve evolução, se a gente ver o histórico de todos os sindicatos que a Bia citou que estão aqui e de toda a classe trabalhadora brasileira, os anos 80 foram anos que a gente conseguiu através de muita greve, de muita luta, de muitas resistências, várias conquistas que estão hoje nos nossos acordos coletivos, que as empresas tentam colocar como benefício, como foi uma coisa cedida pelo capital a nós trabalhadores, mas nós sabemos que foi feito através de muita luta. E nesse ciclo, o capital entendendo que os trabalhadores não poderiam ter tantos avanços, Betão, a gente sofreu um grande retrocesso nos anos 90. A maioria aqui de nós lembra o que nós passamos nos anos 90 que lembra muitos anos de hoje. início com privatização, com a questão da desmoralização de servidores públicos, venda das principais empresas brasileiras, a desvalorização do salário mínimo. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no final dos anos 80, início dos anos 90, como office boy, e o office boy que era o cargo mais baixinho, hoje nem existe mais esse cargo, nem o office boy, porque não tinha tanta internet, tanta coisa na época, Betão, a gente fazia as entregas de papéis, não é isso? e o office boy sofria para caramba, a gente andava igual doido, eu recebia três salários mínimos, porque o salário mínimo era tão baixo, mas tão baixo, que três salários mínimos, compreendendo, mal dava para a gente viver na época. Você lembra que era isso? E aí vieram os anos 2000, a gente conseguiu algumas mudanças, conseguimos de novo avançar no processo da classe trabalhadora, valorização do salário mínimo, o salário mínimo teve uma valorização grande, com aumentos reais, a maioria das categorias conseguiram conquistas nesse período, e agora, aparecendo um ciclo, a gente volta de novo para um período parecido com a década de 90, um período agressivo à classe trabalhadora, onde vem um governo federal, um governo do Estado, de novo, atacar a classe trabalhadora, depois do período que ela teve um certo avanço enquanto classe trabalhadora. E nós estamos vendo de novo todo o retrocesso que a gente viu na década de 90 acontecendo de novo aqui no Brasil com relação à classe trabalhadora. Então, esse papel da CUT, tentei aqui só fazer um resgate histórico rápido, mas o papel da CUT é muito importante nesse cenário. A central, ela é muito importante na organização da classe trabalhadora, através dos seus sindicatos, através de quem não é afiliado à central, através de quem está desempregado hoje no Brasil, através de quem está trabalhando em aplicativo, através de quem está na informalidade, para a gente conseguir construir de novo essa consciência de classe para os trabalhadores e trabalhadoras, entendendo que os principais atingidos, os principais prejudicados, nesse momento com a política atual, somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Então, a central entra nesse papel importantíssimo, de unificar os trabalhadores, trabalhadoras, nesse momento, de trazer a consciência, de resistir, e de que a gente consiga, nesse ciclo que eu falei aqui, que já acontece, que a gente consiga vir agora para um ciclo de vitórias e um ciclo de conquistas. Resistir a tudo que está acontecendo com a gente, mostrar para a sociedade que o que está acontecendo não é beneficiário para a classe trabalhadora, que o que está acontecendo vai acabar com a esperança da nossa juventude, vai acabar com o pessoal nosso que está idoso, que vai acabar a aposentadoria, que a gente precisa reverter isso. E tudo que o governo tem feito nesse sentido, em prol do rentismo, de acumular mais dinheiro para um grupo pequeno, prejudicando um grupo enorme como é o grupo que está aqui de trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente parabeniza a CUT, eu sinto um orgulho muito grande, nesse momento, de estar presidindo a Central, logo depois da companheira Beatriz Serqueira, eu sei que é uma responsabilidade muito grande, porque nesses sete anos, a gente junta a frente da CUT, a gente conseguiu muita coisa à frente da Central, conseguimos muitas coisas aqui no Estado de Minas Gerais e no Brasil, teve todo um processo de resistência, como eu disse aqui, dos anos 2000, de evolução para a classe trabalhadora. A CUT, como central aqui em Minas Gerais, teve um salto muito grande político e de estrutura. Hoje, Beatriz Serqueira, fizemos a inauguração, vai ser feita hoje à noite, faremos hoje à noite, tivemos uma primeira reunião da direção atual, na nova sede da CUT Minas, que é uma conquista da classe trabalhadora, é um espaço para o trabalhador e a trabalhadora estar indo para se organizar. Então, foi uma conquista muito difícil de ser feita, que está colocada para a gente, nesse momento tão difícil para a classe trabalhadora. A Bia colocou a questão do caminhão, que também é um símbolo, não é, Bia? Da nossa luta. Esse caminhão já esteve em Brasília, gente. Estivemos lá em Brasília durante o golpe, não é, Bia? Bomba. E o nosso caminhão é facinho de marcar, porque lá teve um processo tão cruel da polícia com a gente, que era tanta gente na rua e a polícia, no medo de fazer um enfrentamento lá embaixo, no chão com a gente, via com o helicóptero dando rasante, metendo bomba e bala de borracha na gente. Trabalhadores e trabalhadoras não eram bandidos que estavam ali, mesmo se fossem bandidos não poderiam fazer isso. Trabalhadores e trabalhadoras estavam ali, sendo retirados das ruas, uma manifestação pacífica através de bombas, de balas de borracha, e quando os caras viram de forma covarde o nosso caminhão vermelhinho lá embaixo, miraram no caminhão, a Bia estava lá, não é, Bia? Eu nunca vi tanta bomba, eu estava na parte de baixo do caminhão tentando orientar o motorista, eu nunca vi tanta bomba de gás, tanta bala de borracha para cima da gente, mas que dali não nos deixa com medo e nem nos enfraquece, nos dá mais força, nos dá mais vontade de lutar e de acreditar que a gente está no caminho certo, que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, que é defender a classe trabalhadora, que é defender o povo brasileiro. Então, parabéns à nossa central, parabéns a todos os sindicatos que estão aqui, parabéns a classe trabalhadora e a gente vai continuar nessa luta por mais 36, por mais 40, por mais 50, o tempo que for necessário até que a gente consiga a igualdade, até que a gente consiga que o nosso povo seja feliz num país tão rico como o nosso, num povo tão trabalhador, num povo tão gente boa como o nosso que não merece sofrer o que está sofrendo nesse momento. A gente não merece o que nós estamos passando. Não merecemos. Um país que tem tanta riqueza natural, que tem um povo tão trabalhador, não merece passar o que nós estamos passando. E é o papel da central, junto com os seus sindicatos, com os movimentos sociais, estar ocupando os territórios, estar ocupando as fábricas, ocupando os locais de trabalho para dialogar com as pessoas, para que as pessoas possam beber de outras fontes de informação, e não só essa informação do governo e da grande mídia, que ilude o nosso povo, que mente para o nosso povo e engana o nosso povo. Então, é necessário que a gente faça isso, que a gente vá para os territórios para que o nosso povo entenda que a gente não precisa e a gente não merece viver o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, viva a Central Única dos Trabalhadores, viva a classe trabalhadora, e muito obrigado, Bibi e Betão, por essa homenagem. Companheiros, boa tarde, então, a todos e todos. É um prazer estar aqui com vocês, fazer uma saudação para essa sala repleta de sindicalistas. Uma saudação também para quem está nos assistindo pela TV Assembleia, que só uma TV pública é que pode transmitir um evento desse tipo. Jamais uma mídia privada que tem interesses tão antagônicos quanto os nossos. E o Jário fez um histórico aqui da Central Única dos Trabalhadores e eu acho que é importante resgatar, Tino, porque a Central Única, ela nasce rompendo com o sindicalismo oficial que existia até 1982, 83. E isso assustou a burguesia brasileira, estrangeira também, mas em especial a brasileira, porque, até hoje, porque os mesmos empresários que apoiaram o golpe de 1964 para retirar direitos dos trabalhadores, apoiaram o golpe de 2016 e o golpe das eleições de Bolsonaro para continuar retirando direitos dos trabalhadores. Então, isso na época do surgimento da CUT foi uma bomba que caiu, não só a CUT, o Partido dos Trabalhadores também. Foram dois grandes patrimônios que a classe trabalhadora construiu aqui no Brasil. e ela se torna a maior central sindical da América Latina em muito pouco tempo e que organiza a classe trabalhadora no país todo. Então, para quem está nos assistindo, a Central Única dos Trabalhadores se mantém com financiamento dos seus sindicatos, sindicatos municipais, sindicatos estaduais, federações, confederações, para poder organizar uma luta nacional como vai ser essa luta contra a medida provisória do Bolsonaro, a 905, que cria a carteira verde e amarela, que vai acabar, dentre outras coisas, ela pode acabar com o décimo terceiro salário e com um terço de férias remunerado. É isso que a Central Única dos Trabalhadores vai organizar nesse período. Vai ajudar a organizar a luta contra a privatização das maiores riquezas brasileiras, que é o pré-sal, que é a Petrobras. Então, é disso que se trata, é isso que nós estamos lutando. Aqui em Minas Gerais, nós temos a Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, que foi presidida até pouco tempo agora pela companheira Beatriz Serqueira, e agora está assumindo aqui a presidência o Jardim, mas não são só os dois, tem toda uma direção, e uma das poucas centrais sindicais estaduais, se eu não estou enganado, Tino, que mantém as CUTs regionais, que são cinco, são uma das poucas no Brasil, talvez pela extensão de Minas Gerais, realmente é muito difícil estar percorrendo o Estado todo. Eu fiz parte durante muitos anos da Central Única dos Trabalhadores regional na Zona da Mata, nós travamos muita luta ali naquela região, as plantações de flores em Barbacena, que aquelas flores, aquelas rosas que chegam para todo lado aí, cheia de agrotóxico, lá na Zona da Mata, ou então a exploração de pedra, pedra decorativa, também ali naquela região, indo ali para Cruzilha, já pegando o sul de Minas, então tem muita luta e como a burguesia ela é insaciável, eles tentam destruir os sindicatos. A CUT, ela nasceu, como eu disse, rompendo com a estrutura sindical e contrária ao imposto sindical, que era uma forma de atrelar o sindicato ao Estado, mas não contrária a uma forma de financiamento próprio. O que Temer e Bolsonaro tentaram fazer agora, um corte abrupto do imposto sindical e não permitindo que não colocasse nada no lugar e que, aliás, tentaram bloquear, inclusive, a possibilidade do trabalhador contribuir, ter que contribuir em loco, isso é para tentar afogar as centrais, os sindicatos e não permitir que ela tenha recursos para poder fazer o combate a essas reformas que ela tem feito. Porque a destruição dos direitos dos trabalhadores está caminhando a passos largos. Eles estão utilizando, antes a gente lutava contra a grande mídia, que domina praticamente toda a comunicação no país. Mas agora, além de lutar, continuar lutando contra a grande mídia, nós temos que lutar contra as fake news, o WhatsApp e ainda determinados setores religiosos de todos os tipos possíveis que abusam, usam e abusam dos seus fiéis que acreditam neles para ficar passando pauta moral, kit gay, mamadeira daquilo, mas não sei o quê, as pessoas acreditam naquilo, gente. Porque o cara que está falando lá na frente, que encontra com ele todo domingo, toda quarta, sei lá, as pessoas acreditam piamente naquilo. Enquanto isso, a pauta econômica está entrando, a retirada de direito, privatização de tudo. Então, daí a importância dos sindicatos, para a gente poder segurar essa situação. Então, abrir uma caixa de Pandora aqui no país e que nós temos que estar ajudando a Central. por isso, eu quero saudar, Bia, essas congratulações, essa congratulação que está sendo feita para a Central Única dos Trabalhadores, aqui de Minas Gerais, dizer, Jairo, que você pode, a direção da CUT, que toma posse oficialmente hoje, pode contar inteiramente com o nosso mandato. como a Bia disse aqui, os mandatos populares, sindicais, tem que ter um lado, não adianta tentar conciliar com o patrão, não, tem que ter lado. E o nosso lado é o lado da classe trabalhadora, e é isso que nós vamos estar atuando nesses, mais, esses três anos a mais ainda que temos aqui de legislatura. Então, parabéns a todas e a todos, e força aí na luta para todos os sindicatos, todos os sindicalistas e para a nossa Central Única dos Trabalhadores. Parabéns. Saudação do nosso Dias. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa da deputada Beatriz, o deputado Betão, meus colegas, companheiros aqui dos sindicatos. Na verdade, Bia, você me deixou emocionada com esse convite para compor essa mesa de surpresa, porque não estava no script. A gente sempre vem preparada para falar alguma coisa, e hoje eu não estava preparada para falar nada. então eu vou falar da emoção que eu senti de ser convidada para compor aqui, representando o Dias. E, na verdade, é a segunda emoção que eu sinto hoje como Diasiana, porque, na parte da manhã, estávamos nós lá na CUT, na sede nova, que ficou linda, uma sede muito bonita, muito acolhedora, está de parabéns à central pela nova sede, mas a gente estava lá discutindo o plano de lutas, a implementação do plano de lutas, e um dos pontos do plano de luta era a reafirmação da central da importância de fortalecimento do Dias. E, quando foi posto esse ponto, vários companheiros da central fizeram falas muito bonitas sobre o Dias que me deixaram emocionada. E, agora, eu estou emocionada de novo aqui. Então, assim, e não é para menos. O Dias, por coincidência, está fazendo 64 anos. É aniversário do Dias semana que vem. Dezembro. Dezembro é o mês do nosso aniversário. O Dias foi criado em 1955 por um grupo de sindicalistas idealistas que queriam ter uma ciência de classe, uma ciência de lado, uma ciência voltada para os interesses dos trabalhadores. Aqui, em Minas Gerais, o Dias está fazendo 40 anos, foi fundado em 1979, então, são 40 anos de Dias em Minas Gerais. E é uma entidade, enfim, que, mais do que um órgão de assessoria, de pesquisa, de formação, é um patrimônio do movimento sindical. Então, é um orgulho muito grande para mim estar aqui comemorando os 36 anos da CUT nesse momento na condição de técnica do Diese, na subsessão da CUT, que vai ajudar essa nova diretoria, nesses quatro anos de mandato a enfrentar esse mundo de desafios, de desconstrução no mundo do trabalho. Então, a minha fala é bem essa, é uma fala de emoção, uma fala de uma economista que se formou, e o Jazz é o meu primeiro emprego, o meu primeiro e único emprego. Quer dizer, pensando para trás, eu poderia ter feito outras opções, talvez estaria mais rica, com mais... Exatamente. Não teria vivido tantos momentos difíceis, porque a gente, esse ano, por exemplo, você falou da dificuldade da luta do movimento sindical, e isso, obviamente, se reflete no Diese, a gente perdeu vários companheiros, várias demissoras, um enxugamento muito grande, então, um ano muito difícil, mas, enfim, é isso aí. A gente é galho forte, a gente enverga, mas a gente não quebra. Então, nossa intenção é estar aí junto com vocês, para frente, nesse mandato, e sempre que vocês precisarem. Obrigada. Obrigada, Patinha. Então, nós já vamos... 64 anos? Então, nós já vamos deixar combinado de que, no início do ano que vem, nós vamos homenagear o nosso Diese pelos seus 64 anos de história, de luta, de contribuições ao movimento sindical. E eu dizia que Altino, que como parlamentar oriunda da luta sindical, tinha e tem o compromisso de contribuir para os trabalhos do Diez. Então, daquela dinâmica de emendas parlamentares que os deputados fazem as indicações, nós dialogamos e construímos uma emenda parlamentar de modo que potencialize e fortaleça o trabalho do nosso Diez aqui no Estado de Minas Gerais. Está bem? Então, esse encaminhamento nós já fizemos. Eu queria, antes de passar para o Emanuel, para a sua consideração também, fazer uma saudação a um sindicato muito importante lá do Triângulo Mineiro, que é o Citrube. É o Márcio que está ali. E o Márcio, a história do sindicato é uma história belíssima, porque o Márcio enfrentou... Ainda existem pelegos, não é, Márcio? A serem enfrentados. O Márcio enfrentou pelegos para fazer um sindicato de luta com responsabilidade, um sindicato que tenha compromisso com a sua categoria e está lá na direção do sindicato que é dos rodoviários urbanos. Eu sempre não faço o nome de transporte público urbano. Eu sempre erro o nome certinho. Você vai me perdoar. Passei sete anos errando o nome. Não era hoje que eu ia acertar. Mas o sentido da luta eu conheço, da sua luta e de toda a direção. Então, também seja bem-vindo. É um sindicato muito importante. E a questão dos sindicatos, dos transportes, eles enfrentam um processo muito cruel das empresas quando vão fazer a luta. As multas, o intertito proibitório, a criminalização. A luta de ninguém é fácil, mas a forma como as empresas de ônibus atuam para impedir, para bloquear a atuação sindical merece sempre ser denunciada. Sempre que você precisar denunciar, você pode contar conosco, não é, Betão? Para fazer, a gente celebra, mas também a gente faz as denúncias que são necessárias. Aqui é um lugar que você pode sempre contar conosco. Vamos ver a saudação agora da nossa escola sindical. Cumprimentar a deputada estadual Beatriz Serqueira. Dizer também que estou muito emocionado em fazer parte aqui dessa mesa de comemoração dos 36 anos da Central Única dos Trabalhadores. E, ao cumprimentar Bia, eu cumprimento os demais companheiros e companheiras que estão à mesa e parabenizar o companheiro Jairo por estar assumindo a presidência da nossa Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais nesse próximo quadriênio até 2023. E, Vida Longa, a nossa Central Única dos Trabalhadores, o maior instrumento de luta da classe trabalhadora brasileira e de Minas Gerais também. A escola sindical 7 de outubro nasceu quatro anos e um dia depois da CUT. e foi a primeira escola sindical a ser criada no Brasil pela Central Única dos Trabalhadores. E isso se deveu à grande tradição de luta que o sindicalismo mineiro construiu na década de 70, enfrentando a ditadura militar, começando pelo Vale do Aço, onde é um dos berços do sindicalismo combativo, do novo sindicalismo, e se estendendo por todo o Estado de Minas Gerais. E, 7 de outubro, é importante também mencionar, remonta à memória de resistência e de luta da classe trabalhadora mineira que enfrentou a Uzi Minas e o governo do Estado numa greve histórica em 1963. Então, os trabalhadores metalúrgicos da Uzi Minas, mais a comunidade popular do Vale do Aço, encarou uma grande greve no dia 7 de outubro, e essa greve foi massacrada pela polícia militar. E são esses herdeiros dessa tradição de massacre que estão hoje à frente do governo do Estado de Minas Gerais, estão hoje à frente do governo federal, e contra eles que nós resistimos. Então, é daí que vem o nome 7 de outubro, é importante dizer isso, lado da resistência dos trabalhadores de Ipatinga, uma luta que deixou marcada o sindicalismo do Vale do Aço e também de toda Minas Gerais. Dizer também que a escola é fruto da solidariedade de classe internacional. Então, foi a partir da união dos trabalhadores brasileiros e mineiros, mais os trabalhadores italianos da Fiat Turin, que foi possível tornar, angariar recursos para que a Central Única dos Trabalhadores construísse a sua primeira escola. e isso serviço de referência para todo o Brasil, não é isso, Tino? A primeira escola sindical que abriu a porta para a criação da Rede Nacional de Formação da CUT. Nós somos uma central sindical que tem seis escolas sindicais espalhadas pelo Brasil, são duas no Sudeste, mas uma em cada região, e temos também uma escola de turismo e hotelaria que funciona em Florianópolis, que é responsável pela formação, qualificação profissional dos trabalhadores e das trabalhadoras. E dizer que nós estamos completando, completamos esse ano, dia 29 de agosto de 2019, 32 anos de fundação, somos um instrumento pedagógico de construção do conhecimento da classe trabalhadora, somos também um espaço que está lá no Barreiro, que serve de referência, de encontro dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos políticos progressistas da classe trabalhadora, e nós continuamos com essa missão de construir conhecimento, valorizando o saber, o cotidiano dos trabalhadores, das trabalhadoras, e valorizando também uma perspectiva ideológica que é fundamental, que é a construção de uma sociedade igualitária, como o Jário falou aqui, que é a construção do socialismo. Então, não é à toa que aqui em Minas Gerais, Bia, foi sediado, Betão também, a Quarta Conferência Nacional de Formação da CUT, porque nós somos o berço da formação da classe trabalhadora cultista. E essa quarta conferência que aconteceu em maio coincidiu com a grande luta da educação no dia 30 de maio, que ocupou as ruas de Belo Horizonte, de outras cidades do Estado, para dizer que a educação é importante. Então, a escola vai continuar a cumprir esse papel de articular, de integrar a educação e o trabalho, perspectivando a emancipação da classe trabalhadora. Então, em nome aqui do companheiro Adilson Pereira dos Santos, que é o nosso coordenador geral, agradeço a sua oportunidade de participar dessa mesa e dizer que a escola também não passa por momentos muito fáceis e precisamos de cada vez mais do apoio da CUT, do apoio dos sindicatos e dos movimentos sociais para continuar resistindo e educando para uma perspectiva libertadora toda a classe trabalhadora brasileira e mineira, especialmente. Também do Rio de Janeiro, Espírito Santo, como a Bia lembrou, que nós também atuamos nesses outros dois estados. Então, viva a CUT, viva a escola sindical, viva a classe trabalhadora e sua luta. Obrigada, Emanuel, a GES e a escola sindical nesta mesa que nos engrandece. É uma honra tê-los conosco. Nós vamos ouvir a saudação da nossa secretária-geral da CUT Minas, Lourdes, e, na sequência, a saudação da nossa secretária de Mulheres da CUT Minas, Lucimar. Boa tarde. Saudar a mesa em nome da Beatriz, saudar a todos. Beatriz, que é a nossa deputada e a nossa eterna presidenta da CUT Minas. Não vamos abrir mão disso nunca. E dizer que é um orgulho muito grande fazer parte da história da Central Única dos Trabalhadores. Em vários momentos, em muitos outros espaços, a gente fica aqui olhando, vendo vários companheiros de tantas outras lutas e dá uma viagem assim na cabeça. Mas, olha, dizer que este ano, mais do que nunca, nós acabamos de sair de um Congresso Nacional, agora de um Congresso Estadual. E, assim, nossa grande tarefa, e eu acho que esse é o nosso dever dos 36 anos da CUT, e seguir isso, essa nova gestão que está iniciando mais do que nunca, de que a gente consiga livrar o Brasil desse impostor que se instalou na presidência da República e livrar o Brasil desse fascismo. Se nós conseguirmos, no ano de 2020, que se inicia, realizar essa tarefa, a CUT, mais uma vez, tomou a frente da história e salvou os trabalhadores brasileiros e o povo brasileiro dessa coisa instalada na presidência da República. E viva a Central Única dos Trabalhadores. Vida longa a CUT Minas. Obrigada, companheira Lourdes. Agora, as considerações da companheira Lucimar. Eu consultei o companheiro Val, ele disse que está contemplado já nas intervenções dos colegas que o antecederam. Então, vamos ouvir a nossa companheira Lucimar. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde à mesa aqui, na pessoa da nossa companheira Beatriz Serqueira, como diz a Lourdes, de nossa eterna presidente, nossa deputada. Eu salgo da mesa aqui. Então, vou fazer uma fala bem breve, porque a gente já está com o ar bem corrido. Só falar da alegria que eu sinto enquanto mulher negra, quilombola, lá na roça, chama a gente de largada, eu falo de divorciada, separada, independente, fazer parte da direção da CUT e está na secretaria onde a gente pode falar com as mulheres assim, ó mulheres, vocês podem ser quem vocês quiserem, estar no espaço que vocês quiserem sem precisar de ter um homem do lado. Se quiser ter um companheiro, é porque vai querer ter o companheiro, mas nada disso de que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não, eu não vim para isso, eu não estou na CUT para isso. Então, a minha parte, eu entrei no sindicato por causa das mulheres, tantas companheiras já sabem, já falei isso em audiências e em vários outros debates, pela questão da violência e eu sofri em casa. Então, isso que me levou para o sindicato dos trabalhadores na agricultura familiar, não foi luta por terra, não foi luta por salário, não foi luta por casa, não foi luta por nada disso, até mesmo porque eu nem tinha conhecimento dessas lutas, que eu vivia lá no mato. O que me levou para dentro do sindicato foi a luta pela vida das mulheres, que eu não queria que nenhuma mulher passasse o que eu estava passando e, por incrível que pareça, por coincidência do destino de a federação, a FETRAF, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, me fala que eu iria fazer parte da direção da CUT na Secretaria da Mulher Trabalhadora. Então, eu fiquei aí quatro anos no mandato, nesses quatro anos a gente fez uma formação ampla com todas as categorias, a gente chamou todas as categorias para participar das formações políticas, as categorias que não foram, as mulheres que não compareceram não foi por falta de a gente chamar, mas a gente conseguiu formar mais de cem mulheres que agora elas podem ocupar o espaço que elas quiserem, quer ver, tem algumas na plenária. Quem participou de formação da Secretaria de Mulheres aí, levanta a mão. Bernadette também estava, a Márcia participou, a Márcia não chegou aí não, não é, Márcia? Então, assim, é um prazer muito grande, vamos continuar aí mais quatro anos contribuindo para que as mulheres estejam no espaço que elas quiserem, está ocupando, sem precisar de nenhum homem. Gente, vamos separar, para mim, quando eu falo homem, eu tenho a diferença de homem e companheiro, quando eu falo homem, eu estou falando homem mesmo, se eu falar um companheiro, é um companheiro, aí é diferente, a gente tem que saber a diferença. Então, sem precisar de um homem estar do lado dela, eu, Lucimar, sou eu, participo dos espaços, faço o debate sem precisar ter um homem do meu lado para eu ser quem eu sou e falar o que eu preciso falar. Beleza? Então, assim, parabenizar a nossa central, parabenizar cada um de nós que encarou esse desafio aí de que agora, 2020, vai ser mais bravo que 2019, então, nós temos um desafio muito grande pela frente, mas que tenhamos cada um, um pelo outro, uma liga, um amor, um respeito pelo companheiro para que a gente possa construir uma luta igualitária, como eu falei de manhã cedo, que ao que afetar, por exemplo, os metalúrgicos, que seja também o mesmo que vai prejudicar a agricultura familiar, que a gente consiga sentir a dor do outro para que nenhuma categoria lute sozinha, para que a gente se unam. Beleza? Então, muito obrigado por esse espaço e por fazer parte da direção da CUT, porque é a maior central da América Latina. E pela primeira vez na minha vida, eu pego o microfone e dou tremedeira nas pernas. pela primeira vez. Só rapidinho assim, essa questão do caminhão, quando fala do caminhão, o caminhão é o empoderamento para as mulheres, porque antes a mulher não subia no caminhão para falar. Subiu sete anos, mas antes, antes, quando tinha espaço para falar, a mulher não pegava o microfone, muito menos subia em caminhão. Hoje não, hoje a gente tem espaço, a gente sobe, fala e deixa o regado. Beleza? Então, para fechar, como nós somos um povo de luta, vamos ficar de pé para nós fazermos uma musiquinha, para nós estarmos encerrando essa fala nossa aqui, essa mesa. Eu tenho um diploma de dez anos de caminhão de som. Tá, vamos dar um diploma para a Bia de dez caminhão de som. Dez anos de caminhão de som. Congratulações. Então, assim, a gente está aqui, a gente aceitou fazer parte, tanto do sindicato quanto da CUT, dos movimentos sociais, porque a gente tem uma bandeira e que a gente acredita nela, é ou não é? Então, nós vamos cantar bandeira de luta. Pode ser? Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar, essa é a nossa conduta, vamos unir para mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar, essa é a nossa conduta, vamos unir para mudar. des switched seismografia. Deixa fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar, guardada bem na memória a nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar, essa é a nossa conduta, vamos unir para mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar, essa é a nossa conduta, Vamos unir pra mudar Bate com duma madeira O bate com duma mudança chegou É na roça, na cidade, na sociedade Sou trabalhador Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa conduta Vamos unir pra mudar Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa conduta Vamos unir pra mudar Central, única Dos trabalhadores Central, única Das trabalhadoras Central, única Dos trabalhadores E viva a Central, única Dos trabalhadores e viva todos nós Muito bem, muito obrigada Lucimar, não poderíamos ter Melhor fala Para o encerramento Das nossas atividades Eu quero deixar o abraço Para o presidente da CUT Regional do Triângulo Mineiro Bianca, leve o nosso abraço Para o Luizão Nosso abraço para a presidenta da CUT Regional Vale do Aço A nossa companheira Sida Presidente da CUT Regional Zona da Mata O nosso querido Reginaldo E o presidente da CUT Norte de Minas O Gera Que estão todos aí firmes nessa luta Junto com a nossa direção executiva Nós finalizaremos a nossa homenagem Mas, após esse rito formal Para finalizarmos Eu queria convidar todos nós Para que nós possamos tirar uma foto Coletiva desta homenagem Com todos nós que estamos aqui Com todas as nossas bandeiras, está bem? Eu não posso abrir Eu tenho que finalizar Aí é de pedra, não? Aí é de pedra, não? Aí é de pedra, não? Parabéns, a internacional. Recebemos! Recebemos! Obrigada. Obrigada, Angela. Não poderia faltar, com certeza, com certeza, com certeza, classe trabalhadora de todo mundo, univos. Muito obrigada, Angela. Então, nós vamos finalizar, tirar a nossa foto, desejar... Eu desejo saúde, a próxima direção da CUT. Eu desejo duas coisas. Eu desejo saúde e eu desejo afeto, porque a saúde é fundamental para que nós possamos fazer essa luta todo dia. Desejo o afeto, porque é uma das formas, eu acredito, de combatermos esse ódio como forma de fazer política que eles tentam nos impor. Me permitam, ontem eu citei o Lira Neto no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania e vou citá-lo de novo. Ele disse um dia desses no Twitter que a melhor forma, a melhor resposta que ele poderia dar a essa barbárie que nos ronda é ler muito, ouvir música, tomar vinho. Eu acrescentei tomar cerveja, porque, no caso de Minas Gerais, cerveja artesanal faz parte da nossa vida. E eu desejo isso para a gente também. Muitos livros, muito vinho, muita amizade, muita música, cultura. É por isso que a cultura é tão atacada. E foi um momento histórico nós marcarmos, Betão, essa celebração da luta da classe trabalhadora num dia de rememorar um dos mais cruéis momentos da ditadura civil-militar do nosso país. Porque foi no dia 13 de dezembro que foi editado o Ato Institucional nº 5, que recrudeceu aquilo que o Brasil já enfrentava de morte, tortura, perseguição e censura. Então, nesse dia, talvez a melhor forma de enfrentá-lo e de rememorá-lo é dizer que nós construímos um instrumento de luta. Porque este instrumento de luta, chamado Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, é um instrumento em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa da justiça social. É um instrumento de enfrentamento ao capitalismo. Então, talvez a melhor forma que nós poderíamos rememorar e denunciar aqueles que apoiam a tortura, aqueles que fazem menções honrosas ao AI-5, seria exatamente esse momento. Dizer de tudo isso que nós construímos enquanto Central Única das Trabalhadoras e dizer que, para nós, ditadura não é só nunca mais. É nunca mais o assassinato, é a prisão política, nunca mais nenhuma forma de violência, de genocídio da juventude que tem sido assassinada, daquelas adolescentes, daquelas mulheres que levam tiro no olho nas madrugadas aqui das nossas capitais. Então, eu acho que é dizer de tudo isso quando nós nos reunimos aqui, nessa sexta-feira, com muita gente acompanhando a nossa atividade. Então, é em defesa da vida, é em defesa da justiça, é nesse enfrentamento a esse capitalismo que mata, a esse capitalismo que nos tira, tenta nos tirar a dignidade. E a esse Estado brasileiro, hoje, ocupado por milícias, é que nós faremos a luta no próximo período. Então, viva a Central Única das Trabalhadoras, viva toda a agenda de luta em defesa da vida que nós fazemos. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do maravilhoso público presente. Deixo a minha reivindicação do meu diploma por dez anos de carro de som, porque, antes da CUT, eu já estava no carro de som, já estava no carro de som, eu sou, vai lá no Serviço de Inteligência da Polícia Militar, tem um arquivo dedicado à minha pessoa. Eu deveria agora procurar saber, eu como deputada, se eu tenho acesso a essas informações. Mas tem um setor, tinha um setor lá que me acompanhava. Sabe, Betão? Fiquei sabendo disso outro dia. Me acompanhava. Tem um setor dedicado às atividades, porque era o caminhão branco, depois era o caminhão vermelho, depois era o branco, era o vermelho. Então, por gentileza, providencia a congratulações pelos meus dez, quinze anos de caminhão de som. Depois fazemos a conta certinha, igual no INSS para aposentar, para ficar certinho, para a placa ficar correta. Ah, e o caminhão azul e branco. Então, é contagem de tempo paralela. Vai valer. Contagem de tempo paralela para o caminhão de som vale. Então, depois vocês providenciem a minha congratulação pelos meus quinze anos de caminhão de som e todas as lutas feitas. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e vamos tirar a nossa foto. Como é que você nos orienta? A gente fica aqui. E...